Neste vídeo falarei sobre fake news, como identificá-las, como denunciá-las e, sobretudo, como combatê-las. O fenômeno das fake news não é novo. A criação, manipulação e distribuição de notícias falsas não é algo novo, sobretudo durante as campanhas eleitorais. É possível, inclusive, que você lembre aí em sua cidade de panfletos apócrifos, aqueles panfletos que não se consegue identificar o autor e que, geralmente, em véspera de eleição, são jogados debaixo das portas das casas ou colocados nas caixas de correio. Na atualidade, porém, com o desenvolvimento da internet e das mídias sociais, como o WhatsApp, o Facebook, o Instagram, o Telegram, enfim, esses aplicativos que fazem parte de nosso dia a dia. E a velocidade com que as informações circulam, a produção de fake news se tornou um imenso problema para a justiça eleitoral, que cuida da lisura das eleições, e para os partidos políticos sérios, comprometidos com a democracia. As fake news, para falar em linguagem popular, a linguagem que conhecemos, são mentiras que buscam atingir adversários políticos com o objetivo de destruir a reputação das pessoas e mesmo destruir a reputação de partidos políticos e de instituições. O fenômeno da fake news ganhou relevância com as eleições nos Estados Unidos em 2016 e a alegada influência russa na vitória de Donald Trump naquele ano. Ou ainda, no referendo ao Brexit, que tirou o Reino Unido da União Europeia e chegou com força no Brasil nas eleições de 2018, pegando a todos de surpresa e de uma quantidade tão grande que não se tinha tempo de combatê-las. Em função disto é que temos por objetivo nessa jornada, conversarmos sobre como identificar uma fake news e como denunciar essas notícias falsas. Para orientar o combate às fake news, o Partido dos Trabalhadores criou uma página na internet chamada Verdade da Igreja. Essa página traz uma série de orientações para o combate às mentiras que, como nas eleições de 2018, será uma das armas do atual presidente e candidato à reeleição. Daí a importância de estarmos preparados para combater as mentiras. A primeira orientação para identificar uma fake news é ficar muito atento para o título da informação que você recebe em suas redes sociais. Por isso é importante ler todo o conteúdo da mensagem. Muitos conteúdos falsificados trazem títulos escandalosos, com pouca relação com o texto. Daí a importância de ler toda a publicação antes de compartilhar. Isso diminui, e muito, as chances de divulgar uma mentira. Um outro ponto é tomarmos cuidado com os chamados. Se ao longo do texto você encontra chamados para a ação como Faça esse conteúdo chegar a todos os seus contatos. A mídia quer esconder isso de você. Cheque duas vezes a procedência e a confiabilidade do que está sendo divulgado. Nesses casos, geralmente, há grande chance do conteúdo ser feito. Outro fato importante para descobrir uma notícia falsa é verificar a data de publicação. Um dos recursos mais comuns dos divulgadores de fake news é tirar notícias velhas de contexto. A milícia digital bolsonarista adora divulgar pesquisas eleitorais 3, 4 anos atrás. Notícias sobre protestos de 5 ou 6 anos atrás e dizer que elas são de hoje. O objetivo deles é distorcer a realidade. Por isso, vale sempre conferir a data do link que foi enviado. Desconfie de quem só compartilha o print de notícias. Este é um outro recurso comum das milícias digitais. É divulgar prints falsos de grandes portais ou de conversas em redes sociais, como se fossem notícias reais. Não existe muito recurso fazer esse tipo de falsificação. Por isso, sempre peço o link da matéria a quem está divulgando e procure o título da matéria e seu buscador de preferência. O Google, por exemplo. Coloque o link da matéria no Google. Se ele não aparecer, as chances de que a notícia é falsa são muito altas. Os criadores de fake news usam textos alarmistas e chamativos. Os divulgadores de desinformação adoram títulos provocativos que parecem um chamado para a briga. Eles são usados para despertar a curiosidade do leitor. No entanto, este objetivo de conseguir cliques quase sempre vem acompanhado de pouco compromisso com a verdade. Há de se tomar cuidado também com as notícias exageradas. Elas quase sempre são mentiras. Atenção, se uma notícia parece muito espalhafatosa, talvez seja justamente porque ela não existe. As milícias digitais adoram utilizar declarações e abusações exageradas e inventar eventos escandalosos que nunca existiram. O objetivo é colocar lenha na fogueira e mobilizar os leitores no compartilhamento. Por isso, não compartilhe antes de checar a verdade dos fatos, nem para se indignar. Informações vagas são um mau sinal. Muitos dos boatos divulgados em redes sociais ou aplicativos de mensagem são vagos, ou seja, trazem informações que não identificam os personagens envolvidos. Não dão nome a quem interagiu. As notícias de verdade, no geral, deixam nítido quem falou, quando falou e onde falou e mostram detalhes sobre um determinado fato. Se o post não identificar de onde saíram as informações, fique alerta. Pode ser mentira. Confira os vídeos, imagens e áudio. Ao encontrar um áudio, vídeo ou imagem com informações muito extraordinárias, sempre vale a pena verificar se a informação foi repercutida em outros veículos. Áudio, vídeos e fotos podem ser facilmente editados e tirados de contexto. É importante buscar mais informações sobre a gravação original e pesquisar as circunstâncias em que ela foi feita. Como checar as fotos? No caso das imagens estáticas, como é o caso da fotografia, é até mais fácil. Se a foto publicada na internet parece estranha, dê um clique com o botão direito do mouse sobre ela e escolha a opção procurar imagem. Esse recurso pode mostrar onde e quando tal imagem já foi reproduzida na internet. E ela aponta se a imagem antiga está sendo usada como uma montagem, um conteúdo de ganoso. Consulte as fontes citadas. Sempre que alguém for citado em um conteúdo, é importante verificar se tais declarações estão nos canais oficiais da pessoa ou instituição mencionada. Também é importante fazer uma busca online pelo nome da pessoa que é responsável pela informação. Assim é possível comprovar se tal fonte existe, se trabalha na instituição mencionada e se de fato falou o que foi mencionado no conteúdo para eles. Veja se a informação foi publicada em outros lugares. Notícias importantes, independente do teor político, dificilmente são publicadas por apenas um veículo de imprensa. Desconfie e pesquise em seu buscador, o Google, se ela foi publicada também em outros veículos confiáveis. Seja um agente da verdade, só espalhe a verdade. Você é responsável pelo que você compartilha. Por isso verifique se as informações que foram compartilhadas contigo foram verificadas por agência de checagem que apontam o que é falso e o que não é. Na descrição desse vídeo disponibilizamos os links das principais agências de checagem de notícias falsas, como a boato.org, o Alconfere, a Agência Lupa, Estadão Verifica, G1, Fato ou Fake, ou no site do Partido dos Trabalhadores, no qual você pode e deve denunciar as fake news. Utilize também o site Verdade da Rede. O Verdade da Rede é seu canal para buscar as vacinas contra as notícias falsas e nos ajudar a denunciar os disseminadores de mentiras. Por lá você também pode se cadastrar nos grupos de WhatsApp, receber informações e interagir com a equipe do site. Mas também acompanhe conosco aqui no canal o programa Plantão Fake News, todas as sextas-feiras, às 20h30. E participe dos nossos grupos de WhatsApp, os grupos do Plantão Fake News. E veja, sempre que encontrar um boato por aí, não esqueça, siga as recomendações. Viu ao Fake News? Não divulgue nem para os amigos. Para cada mentira, responda com uma verdade. Busque a vacina para mentira fazendo a denúncia no site lula.com.br, Verdade na Rede. Lembre-se ainda, não se pode construir um país sério com mentira. Por isso, vamos ao combate. Se inscreva em nosso canal, compartilhe nossos vídeos e vamos reforçar a luta pela reconstrução do Brasil.